Música Sabem o que é o genoma? É a receita para fazer um ser humano. É nele que estão definidas todas as nossas características. A cor dos olhos, do cabelo, da pele. Se temos tendência para ser altos ou baixos, gordos ou magros. E claro, se somos rapaz ou rapariga. Cada um de nós tem o genoma diferente. E por isso, cada um de nós é único. No núcleo das nossas células existe uma substância chamada ADN que armazena as informações sobre as proteínas que elas produzem. De uma forma muito simples. Um gene é uma parte do ADN que dá origem a uma certa proteína e que contém a informação que vai decidir as nossas características únicas. A nossa herança genética. É por isso que ouvimos tantas vezes a expressão estalho nos genes. Os genes formam cadeias que se dobram sobre si mesmas para formar umas estruturas muito engraçadas chamadas cromossomas. E é ao conjunto dos cromossomas que se chama genoma. Em 2003, os cientistas conseguiram descobrir a sequência do genoma do ser humano. Isto foi muito importante para compreender melhor a biologia dos seres humanos e de ter mais conhecimentos sobre o diagnóstico, tratamento e prevenção de várias doenças. A-M-A-N-I-C-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A A CIDADE NO BRASIL